Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Acha da Guerra O Luciano Silva que vocês vão conhecer hoje Ele é parceiro, raiz do canal Acha da Guerra Ele está conosco desde que começou Recentemente eu fui fazer uma palestra na faculdade dele, na FATEC E a gente estava conversando Ele me contou alguns estudos que ele tem feito sobre o Japão feudal Sobre o ataque a castelo japonês Eu falei, Luciano, teu conhecimento no assunto é maravilhoso Faz um vídeo, manda pra mim que eu quero divulgar no canal Acha da Guerra Ele fez, mandou E é o vídeo que vocês vão ver agora Eu queria dizer o seguinte, gente Por que eu convidei o Luciano? Primeiro, porque ele é uma pessoa que tem uma visão muito profissional das coisas Ele é que nem eu aqui, é cri cri Eu penso assim, pra alguém ser convidado pro canal Acha da Guerra É porque realmente A pessoa, ela se dedica Ela estuda Ela é séria, tá? E principalmente não chuta Então eu acho muito importante essa visão profissional Essa visão séria Que o Luciano Silva tem Eu admiro muito ele Então vocês vão ver o trabalho do Luciano agora Sobre as fortalezas japonesas E eu tenho certeza, tá? Que acabando de ver esse vídeo Vocês vão querer conhecer mais do canal dele Eu vou deixar o link na descrição Porque ele realmente faz um material fora de série Sobre artes marciais do Japão feudal Acompanhe conosco Olá pessoal que acompanha o canal Arte da Guerra Meu nome é Luciano Eu sou parceiro aqui do canal Arte da Guerra E eu tô gravando aqui pra vocês um vídeo Que foi um pedido do comandante Robson Farinaza A respeito da fortificação de castelos samurais no Japão antigamente Pra quem não me conhece Eu sou produtor do canal Luciano Silva Onde eu falo a respeito de artes marciais E táticas antigas de guerra E eu sou instrutor de ninjutsu E de artes samurais Então vamos falar um pouco a respeito de como que eram fortificados os castelos Como os castelos eram defendidos durante o Japão feudal Isso é de suma importância se entender Porque uma fortificação Uma posição bem defendida por um exército ou por uma tropa É algo que era muito importante no passado Vi de exemplos como a Guerra de Troia Que apesar de ser baseada em mitologia Também tem muito fundo de verdade Pois uma cidade fortificada sempre foi uma posição difícil de ser assaltada E normalmente quando dois exércitos regulares se enfrentam no campo de batalha No campo aberto Prevalecem alguns fatores Como por exemplo vantagem numérica Estratégia, formas de movimentação, tipo de armamento Porém quando o inimigo se recolhe para uma posição fortificada Seja um acampamento avançado Ou então uma base realmente fortificada Como era o caso de um castelo no Japão Fica difícil de atacar aquele adversário dentro daquele castelo Então hoje vamos dar uma olhada Como que eram fortificados esses castelos E como eles eram defendidos Bem pessoal, primeiramente com relação aos castelos É importante salientar Que além de ser uma fortaleza militar Os castelos também eram sedes de governo Então normalmente o país do Japão Ele era dividido em várias províncias E essas províncias e prefeituras também Eram governadas por samurais Que haviam sido nomeados como lordes daquelas províncias Nesses castelos Normalmente eram mantidos a família Desses daimios Que eram os samurais Que governavam as províncias Além de membros das famílias de aliados Então uma das formas como os samurais garantiam a lealdade Uns dos outros era através da troca de reféns Muitos dos samurais famosos da história do Japão Passaram a sua infância e juventude Como reféns dos aliados dos seus pais e de seus clãs E esses reféns eram bem tratados Por se tratarem de familiares e aliados Eles não eram tratados como reféns num cativeiro Como hoje em dia No caso de pessoas mais jovens Crianças e adolescentes Eles eram criados juntos A família do lord Recebiam a educação dos melhores professores Eram bem alimentados E tinham uma situação de vida Que não era de se reclamar Apenas eles eram impedidos De deixar a guarda do seu tutor Afinal de contas eles eram reféns E caso os seus aliados Viessem a cometer um ato de traição Eles estavam ali para pagar pelo preço O castelo era posicionado normalmente Em uma posição onde ele tivesse uma vista Ampla e clara da província Além de que a torre Normalmente era erguida Para ter vários patamares De forma que o senhor e o general E os seus comandantes Pudessem visualizar toda a província Mais próxima ali ao castelo E detectar com facilidade A aproximação de qualquer tropa inimiga Pelo terreno O castelo normalmente era construído Sobre uma fundação feita de aterro Então era escavado uma vala Para retirar essa terra E formar essas bases Sobre as quais o castelo era montado De forma que o castelo Acabava se tornando mais elevado ainda E essa vala de onde era removida a água Acabava se tornando um fosso O fosso poderia assumir três formações Então poderia ser um fosso seco Que apesar de ser uma região Onde se pode andar a pé É um buraco praticamente Seguido de uma muralha que é alta E qualquer tropa que venha a entrar nesse fosso Vai estar presa ali Com dificuldades para se mover Tanto para frente quanto para trás Enquanto estaria à mercê dos disparos Das tropas Que estariam guardando esse castelo No caso de um fosso alagado Com o uso de armamentos mais pesados E armaduras Fica muito mais difícil de transpor Um fosso alagado Existem técnicas para se nadar Com armadura Técnicas que foram desenvolvidas pelos samurais Lembrando que a armadura dos samurais Era composta basicamente de madeira Chapas finas de aço e seda As armaduras não eram tão pesadas Quanto as pessoas imaginam E o fosso também poderia ser No pior dos casos Um fosso pantanoso Onde a locomoção era muito mais precária Do que se tratando de um fosso seco Ou de um fosso alagado Que poderia ser navegado Um fosso pantanoso Era o pior tipo de fosso Para conseguir se transpor Durante a invasão de um castelo As muralhas do castelo Costumavam ter torres De vigilância Para também detectar A aproximação de qualquer inimigo Pelos cantos E pelas muralhas externas do castelo De forma que Além de servir também Como um posto de observação Essas torres também poderiam servir Como guarnições Onde as tropas estariam De prontidão para defender o castelo Além disso Todas as paredes dos castelos Possuíam certos buracos Que eram chamados de jugodã Que permitiam Que tanto a tropa Dentro do castelo Pudesse observar O que estava se passando Do outro lado Da muralha Como também Efetuar disparos Contra a força inimiga Que estivesse Ao alcance de disparo Tanto de flechas Quanto de armas de fogo Que posteriormente Foram introduzidas no Japão Pelos portugueses Além dos jugodã Que permitiam Que disparos De flechas E armas de fogo Fossem realizados Os castelos também Possuíam Um outro tipo De defesa Que é uma defesa Contra ninjas Apesar de Atualmente As pessoas Acreditarem Que os ninjas Eram figuras Mais fantasiosas De fato Os ninjas Foram agentes Que existiram Durante o período Feodal do Japão Que eram especializados Na infiltração Em castelos E ataques Contra fortalezas E os samurais Tomavam muitas Precauções Para evitar Que ninjas Pudessem se infiltrar Nos seus castelos Então Normalmente Nos castelos Poderiam haver Essas aberturas Que eram conhecidas Como Ishi Otoshi Que basicamente É um ressalto Na parede Por onde Pode ser Arremessados Pedras E líquidos A alta temperatura Para Atacar Ninjas Ou até mesmo Os samurais Que estivessem Tentando escalar A muralha Além disso Essas barras De aço Também Que eram conhecidas Como Shinobi Gaeshi Que eram posicionadas Ali para Impedir Que um agente Pudesse escalar E ultrapassar Essa Esse patamar Da muralha E chegar até o telhado Porém Os ninjas Possuíam Ferramentas Como serras Que eram empregadas Para conseguir cortar Essas Defesas O acesso Principal do castelo Para uma força De ataque Seria Os portões De entrada Do castelo Então Se tratando De um castelo Que era Cercado Por um fosso O acesso Seria Por uma Ponte Que daria A um portão E então Se trata De um Enfercamento Onde a tropa Teria que se afunilar Para conseguir Atacar O castelo Impedindo Assim Que toda A tropa Conseguisse Invadir Ao mesmo tempo O portão Do castelo Normalmente Era feito De madeira Com reforços De aço Lembrando Que as paredes No entorno Tinham As aberturas Para disparos De arma de fogo E de flechas Contra a força Invasora Esse portão Externo Ele não era Tão fortificado Assim Apesar De ter Seus reforços De aço E de ferro O portão Externo Não era A defesa Principal Do castelo Caso A força Invasora Conseguisse Romper O portão Externo Ela acabaria Entrando Em uma área Conhecida Como Masugata Então Como vocês Podem ver Assim que você Passa pelo Portão Externo Você Chega A uma área Quadrada Que não é Muito grande E logo A sua direita Você tem Um outro Portão Que é O portão De fato Do castelo Isso faz Com que A tropa Tenha que Fazer Uma Uma curva A direita Então Não dá Para Entrar Logo De uma Vez E a Força Acaba Ficando Confinada Ali Naquela Região Onde Você vai Ter Três Paredes As aberturas Para disparos De armas De fogo E de flechas Contra Aquela Força E mais Um portão Para Ser Arrombado Um portão Muito mais Fortificado Do que O primeiro Além De que Tropas Poderiam Ser Posicionadas Nessa Área Do Massugata Para Realizar A defesa Dessa Área E Da parte Externa Desse Portão Então Invadir Um castelo Pelo Portão Era Muito Arriscado Muito Perigoso Para a Tropa Que Estaria A Mercê Do ataque De Várias Posições Durante Essa Tentativa De Entrada Lembrando Também Que Esse Portão Principal Mais Reforçado Tinha Sobre Ele Uma Estrutura Que Era Um Corredor De Onde As Forças De Defesa Poderiam Jogar Tanto Óleo Fervente Quanto Flechas E Atacar Com Lanças Os Indivíduos Que Estivessem Tentando Arrombar Esse Portão Mais Reforçado Caso O Masugata Chegasse A Ser Eliminado E A Força Inmiga Conseguisse De Fato Invadir A Parte Interna Do Castelo A Parte Interna Do Castelo Também Não Seria Uma Região Muito Fácil De Se Progredir De Um Lado Teria Uma Muralha Bem Alta Enquanto Do Outro Lado Haveriam Paredes Também Com Os Jugodan Com As Aberturas Por Onde Os Indivíduos Seriam Atacados Com Disparos De Flechas Lanças E Armas De Fogo Além De Que Toda A Arquitetura Do Castelo É Feita De Forma A Dificultar A Progressão Tem Muitos Becos Sem Saídas No Castelo Além De Vários Pontos Com Portões Reforçados Seriam Pontos Chaves Na Defesa Do Castelo Além Disso O Castelo Era Feito Em Camadas Então Normalmente O Castelo Possuía Três Cortes A Parte Mais Externa Era Conhecida Como San No Maru Ou A Terceira Corte Onde Existiam Guarnições Samurais E Instalações Prédios Onde Provavelmente Algumas Reuniões Seriam Realizadas Mas Era Muito Mais Uma Área De Defesa E Para Se Progredir Da Terceira Corte Para Segunda Corte Também Haveria Mais Um Corredor Mais Um Portão Para Arrombar Além De Tropas Posicionadas Na Segunda Corte Que Era Conhecida Como Ni No Maru Que Também Tinha Suas Defesas Depois Mais Um Portão Para Se Arrombar Para Se Chegar Ao Hon Maru Que Era A Corte Principal Nessa Corte Principal Era Onde Se Posicionava O Tenshu O Tenshu Kaku Que Era A Torre Onde De Fato Estava Posicionado O Lorde Do Castelo Com Sua Família E De Onde Ele Governava Aqui Nós Temos Um Esquema Da Parte De Cima De Um Castelo Um Castelo Muito Famoso Que É O Castelo Sunpu Que Passou Pelas Mãos De Vários Clãs Ao Longo Da História Do Japão O Castelo O Castelo Ilha Flutu É Um Castelo Fortificado Com Três Camadas De Fosso Fosso Falagado Então Vocês Podem Notar Que Existem Vários Portões Posicionados No Castelo Todos Eles São Massugata Então Tem Um Portão Externo Uma Área Quadrada Com Uma Curva E Um Outro Portão Fortificado Com A Terceira Corte Ali Sendo Uma Faixa Estreita Com Mais Um Fosso Que Impediria Que O Indivíduo Que Estivesse Na Terceira Corte Conseguisse Penetrar Para Segunda Corte Apenas Escalando A Muralha Com Facilidade Enquanto Ele Estaria A Mercê De Disparos A Partir Da Segunda Corte E A Segunda Corte Também Se Trata De Mais Uma Faixa De Terra Mais Um Corredor Cercado Entre Dois Fossos E A Mercê Dos Disparos Da Primeira Corte E Assim Como Vocês Podem Perceber A Fortificação De Um Castelo Japonês Era Feito Em Camadas Normalmente Com Emprego De Fossos Muralhas Muralhas Com Aberturas Que Possibilitavam Disparos De Flechas Armas De Fogo Usos De Lanças Tudo Para Conseguir Derrotar A Tropa Invasora Antes Que Ela Conseguisse Penetrar Nas Áreas Mais Internas Do Castelo E Mesmo Assim As Portas E Os Acessos Do Castelo Principal Também Eram Bem Reforçados Com Metal E Não Era Uma Tarefa Simples Arrombar Uma Porta Dessas Além de que O castelo Também Tinha Vários Andares Que seriam Devidamente Defendidos Várias Entradas E saídas Secretas As paredes Poderiam ser Removidas E Dificilmente Você Poderia Prever Onde Estaria Uma Tropa Escondida Que De repente Iria Surgir A partir De Uma Abertura Na Parede Além De Outras Armadilhas Internas Existentes Dentro Do Castelo Também Com Relação Também A Parte De Defesa Tanto Dentro De Castelos Como Em Residências Samurais Armas Eram Posicionadas Nas Paredes Das Salas E Dos Corredores Normalmente O padrão É Se Manter As Lanças Posicionadas Na Parede Com A Ponta Virada Em Direção A Entrada Da Sala Ou Do Corredor Dessa Forma Ao Pegar A Arma Da Parede Você Não Precisa Manobrar A Arma Para Manter A Ponta Direcionada Ao Inimigo Principalmente Quando Se Trata De Uma Arma Mais Longa Como Caso De Uma Lança E Se Tratando De Uma Situação Onde Cada Um Tem Que Pegar Sua Lança E Já Partir Para Um Combate Contra Um Invasor Muito Vídeo Vídeo Muito Interessante A Respeito De Um Museu Que Foi Inaugurado Neste Ano Aqui No Brasil Que É Um Museu A Respeito Da Arte Ninja E Arte Samurai Contendo Vários Artefatos Vários Ferramentas E Armas Que E E Empregadas Tanto Pelos Ninjas Quanto Pelos Samurai Bom Muito Obrigado Por Ter Assistido Este Vídeo E Até Mais